Meninas, volta. Nós vamos ficar sempre, sempre juntos. Brilhe em cristal de prata. Brilhe! Quando chega a nossa pinta, o terceiro que reza está acontecendo. E elas irão proteger o planeta que amam. Sempre e sempre. Demando! Não vou permitir que destrua o nosso planeta. Senhor, não. Não, por isso é isso. Não importa o que aconteça, nós sem a guerreira sempre protegeremos este mundo. Esses olhos são iguais aos dela. Aqueles olhos que me desprezaram. Não! O cristal de prata cria apenas uma ilusão de felicidade. Tudo não passa de uma mentira. A verdadeira realidade está na morte. Eu vou mostrar isso. O cristal de prata não é a única fonte de poder supremo. Nós destruiremos seu passado e reescreveremos a história. Que loucura! Isso é loucura! Não irei permitir! Tiara, não precisa... Inútil! 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 É um poder que pare agora mesmo. Ou seja, eu não vou cair em nome da Lua! Não posso acreditar que ela conseguiu superar este nível de poder maligno. Polícia, o poder do cristal negro, nada poderá me deter Tia, nada precisa andar da lua Não!